Três semanas depois de se sagrar campeão da Fórmula 3 FIA, Gabriel Bortoleto já esqueceu a categoria. Ele agora está inteiramente focado na Fórmula 2. O problema é que ele só vai conseguir andar no carro da Fórmula 2 no final de novembro. E até lá, o que fazer? Gabriel, bem-vindo. Tudo bem com você por aí? Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, muito feliz de estar participando de novo aqui no canal. Bom, é isso aí, Lito. Acabamos a Fórmula 3. Agora a cabeça já está toda focada para a F2. Eu acho que a ficha ainda nem caiu da F3, para falar a verdade. Eu sei que foi um ótimo resultado esse ano, foi muito especial. Mas o foco agora total é a Fórmula 2 e a preparação continua bem intensa. Estou fazendo bem parecido com o que eu fiz ano passado. Comecei a trabalhar bem cedo na temporada, já para as coisas darem certo ano que vem. Mas essa é uma preparação, de certa forma, teórica, não é, Gabriel? Porque não tem corrida. Os carros só vão andar em novembro em Abu Dhabi. Depois da corrida de Abu Dhabi, aí sim, você vai ter três dias de teste. Até lá. Como é que você vai se adaptando, aprendendo os segredos da categoria, da nova categoria? É isso aí, Lito. Não tem muito o que fazer. Você não pode guiar o carro na vida real, o carro da Fórmula 2. Mas o que eu posso fazer é bastante simulador. Eu faço bastante simulador em casa. Tento pedir bastante dica para o próprio Felipe Drogovic, que é um grande amigo meu e que foi campeão da Fórmula 2. E ele é um cara que sempre me ajudou, tanto nessa temporada da F3, quanto me ajudou também. Está me ajudando na minha preparação para a F2. A gente sempre está fazendo simulador junto. Ontem mesmo a gente estava fazendo Abu Dhabi e GEDA. E estava bem legal. Eu estou aprendendo bastante com ele. Ele sempre me dá dicas de carro. Até posição de banco eu fui perguntar para ele qual era a melhor, entendeu? Mas é bem legal. Esse é o tipo de preparação que eu posso ter no momento. Academia, simulador. Conversar com pessoas experientes que já passaram nessa categoria. Para entender um pouquinho melhor de como o carro funciona. E o que você pode aprender no simulador? Por exemplo, uma preocupação de todo piloto que sobe para a Fórmula 2. A degradação dos pneus. Vai ser a primeira categoria em que isso... Não que não existem outras, mas que define uma corrida. Você pode aprender isso no simulador? Olha, eu tenho que ser muito grato para falar a verdade. Que na Fórmula 3, o degrado esse ano, por um erro da Pirelli de composto, o degrado foi muito alto nas nossas corridas. A gente não tem pit stop, mas era tão alto que eu acho que em algumas corridas no ano, se tivesse pit stop, valia a pena parar e sair para a pista de novo. Porque a gente chegou a virar 10, 12 segundos mais lento do que uma volta do pneu, por exemplo. De começo de corrida. Então, assim, eu já aprendi um pouquinho esse ano, um pouco melhor, como cuidar dos pneus. Era muito importante para algumas corridas, como Budapeste. Spa choveu, mas estava secando a pista. E mesmo assim, deu para sentir um pouquinho quando a pista estava mais seca. E tinham outras pistas também, o próprio Imola, que a gente fez o treino. Mas é, no simulador não tem muito como a gente simular isso. É bem difícil simulação de pneu de degradação. Porque as condições são meio impossíveis de serem simuladas. Você nunca sabe quão perto você vai estar do carro da frente, qual é a temperatura do ar. Então, assim, é muito difícil você conseguir simular isso. Tem, lógico, um modo de você simular, mas não é perfeito. Então, eu prefiro mais focar em volta de qualifying e tentar melhorar o máximo que dá nessas voltas para focar em uma coisa que realmente funcione. Mas para o qualifying, aquecimento de pneus, essas coisas, aí o simulador funciona bem? Funciona. Eu acho que sim. Eu tento sempre simular, entre aspas, o que eu faria no real. Eu tento fazer no virtual. Tanto que no simulador, muitas vezes, você pode usar uma zebra a mais, uma zebra a menos. Mas eu sempre tento manter o carro na pista do jeito que é o certo para fazer. Quando eu chegar no real, eu vou ter feito aquilo já mil vezes no simulador. Então, eu vou falar, é isso que eu preciso fazer no real também. Então, eu acho que eu levo bem a sério essa questão de fazer tudo certinho no simulador. E o carro? Já dá para você estabelecer uma diferença? O que você sentiu em relação ao carro que você tinha na Fórmula 3? É difícil falar, porque eu não ganhei o carro na vida real. Mas no simulador parece que é bem mais pesado o carro. Dá para você sentir que ele é bem mais lento em troca de direção, em curva de baixa velocidade. É um carro que demora bem mais para fazer toda a rotação do carro. Então, é algo que você tem que ser bem mais progressivo também na aceleração por conta do turbo. E a questão também tem muito mais potência o carro em si, o motor. Então, eu acho que é bem importante eu conseguir entender isso no simulador. O que o carro faz exatamente de potência, de quão pesado ele é, o quão dá para eu carregar a velocidade nas curvas com o freio junto, sem o freio. E eu acho que eu estou aprendendo cada dia mais no simulador isso. Então, você vai ter que aprender também a administrar mentalmente esse ritmo. Isso você pega do simulador? Lógico. Simulador, muita gente acha que de vez em quando é só um brinquedo que você faz em casa ou algo assim. Mas é algo realmente que me ajudou muito essa temporada de Fórmula 3. E não tenho dúvida que vai me ajudar muito na Fórmula 2 também. E a parte mental no simulador é ainda mais importante. Porque você não tem toda aquela adrenalina, pelo menos para mim, né? Eu não tenho toda aquela adrenalina igual eu tenho na vida real. Na vida real, quando eu entro no carro, parece que tudo apaga na minha cabeça. Eu, de vez em quando, acabo nem lembrando muito bem o que aconteceu durante as sessões. Porque, eu não sei, eu estava tão concentrado que aquilo passou. E no simulador, não. Você tem que focar muito para você conseguir entrar naquele túnel, naquela mentalidade para fazer uma volta perfeita. Eu acho que isso é muito importante. Porque uma volta de quali na vida real é extremamente importante você estar 100% concentrado. E o lado físico? As corridas também são mais extenuantes. Você está se preparando de outra maneira? Estou me preparando bastante. Estava até falando com o Drugo isso ontem. Porque ele falou que o carro da Fórmula 2 pega muito a parte do pescoço e dos ombros, assim, braço. Em curva de alta, principalmente. Então, eu estou tentando, né? Hoje, quando eu fui para a academia, eu já tentei simular, por exemplo, que eu estava segurando o volante, virando e tudo. É lógico que é difícil. Não tem um treino perfeito para a corrida. A não ser você sentar no carro e realmente andar. Mas tem como você simular de uma maneira mais próxima, óbvio. E eu estou tentando fazer isso da melhor maneira. Porque eu sei que ano que vem eu vou prestar bastante pescoço e ombro para aguentar esse carro. E aí, equipe nova? Você já manteve contato? Mesmo que você não é velho. Mas você já manteve contato? Já foi à sede? Já está se preparando? Conhecendo as pessoas? Já sim. Já conheci todo mundo. Gostei bastante. São um pessoal bem gente boa. Me trataram super bem. Me receberam muito bem também. Me despedi da Trident algumas semanas atrás. Entreguei um capacete meu para eles dessa temporada muito especial. E aí, agora, como eu disse, é foco total na F2. Então, conhecendo já o pessoal, os engenheiros e tudo. Vai ser bem legal. Estou animado. A equipe parece animada também. Agora, ir para cima. E se despediu lá da Trident? Me despedi. Não foi fácil. Vou falar que eu não sou um cara muito... Não sou muito de chorar ou emotivo. Mas foi realmente difícil. Quando eu fui lá, eu vi tudo... Passou muito rápido, né? Quando eu entrei aquela primeira vez na Trident. Que eu vi aquele logo gigante da Trident na porta. E eu tirei uma foto com o Giacomo, né? Dando a mão para ele quando eu assinei. E a gente tirou a mesma foto. Eu entregando o capacete para ele pós-temporada. E, cara... Temporadas boas. Momentos bons passam voando, né? E essa temporada passou voando para mim. Eu juro que eu acho que foi a mais rápida da minha vida. Mesmo não sendo tão rápida. Se você olhar os meses de tempo que a gente se preparou para ela, né? Mas momentos bons são assim mesmo. Passam rápido e você tem que aproveitar eles. É, vai ser um ano difícil de esquecer, né, Gabriel? Mas, por outro lado, também... Agora o tempo já começa a ficar curto. Porque a Fórmula 12, ano que vem, vai ser um carro inteiramente novo. Quer dizer, todas as equipes vão partir do zero. Quer dizer, praticamente do zero, né? E você vai ter muito o que trabalhar. Você vai ter férias esse ano? Não. Sinceramente, o meu planejamento para voltar para o Brasil é muito pequeno. Eu vou voltar para o GP do Brasil. Mas vai ser... Não vou estar ali para, digamos, aproveitar a minha casa. Ou ir para a praia. Ou fazer as coisas que eu gosto de fazer no Brasil. Eu vou estar no GP, que para mim é incrível e um sonho. Mas eu vou estar sempre no meio de corrida e trabalhando. De alguma maneira, né? Mas voltar para o Brasil para realmente aproveitar. Devo voltar lá para dezembro somente. Voltar para ficar uns 20, 25 dias no máximo. E voltar para a Europa já. Começar de novo todos os trabalhos aqui com a equipe, simulador e tudo. Bom, Gabriel. Só posso te desejar, então, muita sorte aí. Porque vai ser um ano duro também. Porque você vai chegar na Fórmula 2 como o campeão da Fórmula 3. Isso vai ser uma espécie de alvo nas tuas costas, né? Com certeza. É, mas é um bom alvo para ter nas costas, né? É um bom título e, se Deus quiser, vai ser uma boa temporada. Eu sinto coisas positivas do ano que vem. Então tá bom, Gabriel. Muito obrigado aí pela sua participação. E a gente volta a se falar assim que você puder revelar alguns segredos que estão aí já definidos, mas que ainda não puderam ouvir a público. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Lito. Muito obrigado a todos. E nos falamos em breve com novidades aí. E a próxima. Obrigado.